É importante manter a paz interior E não deixar morrer, a chama do amor O novo amanhecer, que já é perto daqui Nós temos de mudar, nós temos de sorrir Deixa a vida te levar, deixa a vida ensinar você Deixa a vida te levar, ensinar você a se mexer O ser humano tem a força para destruir O mal que insiste em habitar em cada um de nós Precisa persistir e se conectar Com aquelas coisas que a vida te oferecer Oferecer, rara e triste na É do bem, sem budista É do bem, rara e triste na É do bem, sem budista É do bem, sem budista Deixa a vida te levar, ensinar você a se mexer Deixa a vida te levar, ensinar você a se mexer Deixa a vida te levar, ensinar você a se mexer E não deixar morrer, a chama do amor A chama do amor A chama do amor É do bem, sem budista É do bem, sem budista A chama do amor 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 Obrigado, galera